Olá, nós somos André e Flávia, especialistas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Apresentamos aqui uma proposta para alterar o cálculo da tarifa de energia elétrica para consumidores de baixa tensão. Esse é o segundo vídeo sobre o tema. Para assistir o primeiro, clique aqui no link que aparece na sua tela. Estamos com audiência pública aberta sobre esse tema até 18 de março. Para enviar sua contribuição, acesse o portal da ANEL na área de audiências públicas. A audiência sobre tarifa binômia é 59 de 2018. No primeiro vídeo, falamos que podemos melhorar o cálculo da tarifa. Queremos oferecer um sinal positivo para o desenvolvimento tecnológico e o uso mais eficiente da energia. Na tarifa atual, se muitos consumidores economizarem energia, a distribuidora não recebe os recursos suficientes para cobrir seus custos fixos. No longo prazo, isso resulta em um aumento de tarifa para todos os clientes da distribuidora. Assim, um ponto importante é identificar quais são os custos da distribuidora que podem integrar a parte fixa da tarifa. Um exemplo de custo fixo seria o compartilhamento de um poste entre duas residências. Mesmo que os consumidores diminuam o seu consumo, o poste continua disponível para utilização a qualquer momento, ou seja, o custo continua existindo. Por outro lado, a energia que a distribuidora compra de geradores pode ser considerada como custo variável. Assim, se há redução no consumo, também há uma redução na energia comprada pela distribuidora, o que diminui seus custos. Uma questão fundamental é estabelecermos a melhor forma de cobrar a parcela fixa. Como ela deve ser calculada? Devemos diferenciar os consumidores em caso positivo, como uma casa com 10 moradores, três chuveiros elétricos e quatro aparelhos de ar-condicionado é maior que uma casa com três moradores, dois chuveiros elétricos e nenhum aparelho de ar-condicionado. Elas deveriam pagar o mesmo valor pelo uso da capacidade do sistema? As duas provocaram o mesmo impacto no sistema? Uma forma de diferenciar os consumidores seria pelo número de fases utilizadas na conexão do consumidor, se monofásica, bifásica ou trifásica. Uma outra opção seria por faixas de consumo com base no consumo médio anual. Por exemplo, a parcela fixa de um consumidor trifásico seria maior que a de um consumidor monofásico. Ou, um consumidor que consome 100 kWh por mês teria uma parcela fixa menor que outro consome 1000 kWh por mês. Outra forma de apuração desta parcela seria por meio de um medidor diferenciado que fosse capaz de medir essa utilização da capacidade do sistema pelo consumidor. Porém, a troca de medidores tem custo que é repassado aos consumidores por meio da tarifa. As vantagens de uso desse modelo teriam que ser maiores que seu custo de implementação. Outra solução possível de diferenciar os consumidores seria a utilização de indicadores de qualidade. Ou seja, a parcela fixa da tarifa poderia variar de acordo com a qualidade estabelecida para o serviço da distribuidora. Os consumidores com uma qualidade pior iriam pagar menos do que os consumidores com uma qualidade melhor. Acabamos de apresentar a proposta em estudo na ANEL para alterar o cálculo da tarifa de energia elétrica para consumidores de baixa tensão. Mostramos aqui o problema e as possíveis soluções para contornar a questão por meio da tarifa binômio. As alternativas apresentadas valorizam a inovação e o consumo eficiente de energia elétrica. Detalhamos essas alternativas no estudo que publicamos no portal da ANEL. Obrigada pela sua audiência. Até logo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri